Música Ela tá cheia de movimento Ela tá cheia de movimento Ela dança, canta, dança Ela canta, dança, se salta dizendo Estou cheia de movimento Ela é linda, parece mais uma crise Quando ela dança, se salta Canta, dança, rebola Está cheia de movimento Dança, se salta Está cheia de movimento Está cheia de movimento Dança, rebola, dança Ela canta, rebola, dança Está cheia de movimento Está cheia de movimento Canta, rebola, dança Ela está cheia de movimento Ela canta, rebola, dança Ela canta, rebola, dança Ela canta, rebola, dança Está cheia de movimento Ela está na moda Ela canta, rebola, dança Parece mais uma princesa Quando dança, ela canta, dança Meu amor Quando ela solta, ela se balda Ela se balda Ela é linda, parece mais uma princesa Meu amor Meu amor Ela está cheia de movimento Ela está cheia de movimento Ela está cheia de movimento Dança, canta, rebola, minha menina Dança, rebola, dança Ela está cheia de movimento Ela dança, rebola, se salta e canta Ela dança, rebola, se salta e canta Está cheia de movimento Toda dança Airline lima That's Ficaba Ficaba Coda